Fala aí, humaninhos, esse vídeo aqui vai ser rápido, meu Deus, vou abaixar essa aqui, vai ser rápido aí, não vai ser vídeo de jogo não, eu nem vou editar essa porra, vai ser mais um vídeo abrindo baú aí, porque todos os vídeos abrindo baú, tem vídeo abrindo baú, pá, legal. O último vídeo lá eu pensei no número 77 e duas pessoas acertaram, então eu não vou fazer sorteio porque duas pessoas acertaram, então essas duas pessoas automaticamente já ganharam os vídeos, 50 dias, que serão enviados pra eles. Deixa eu rotar aqui o que eu tava comendo, pá, vou mandar os 250 dias pra eles assim que a Senk me liberar o próximo sorteio, não é? Porque eu não podia fazer o sorteio, fiz o sorteio da semana que vem agora, então cada um deles já ganhou 250 dias. Eu sempre penso em números como 44, 13, 11, 55, 77, então já fica uma dica aí pra quando eu tiver falando isso aqui, número que eu tô pensando, é geralmente um deles. Eu tenho 44 tatuado, um dos meus meios no passado era Marquito 55, eu tenho 13 tatuado e essas coisas aí. Mano, vamos lá, se liga nas minhas skins aqui, não é aqui que eu quero, mano, eu perdi muito jogo esses dias aí, eu tô jogando mal pra caralho, jogando mal pra caralho. Se liga nas minhas skins aqui, vamos ver lá. O que quero eu? Eu quero isso, né? Beleza, quero isso, eu aceito esse, não quero, mas aceito, eu vou comprar essa caso tudo dê, mas eu não queria, mas vou ter que comprar, né? Tô fazendo essas aberturas aqui, eu já tenho a maioria das coisas que eu queria, o que quero eu? Quero essa, essa é uma que eu quero, não tô jogando com Fortress, mas quero. Eu queria essa da Jowli, jogo de vez em quando com a Jowli, acho a skin 3 dela da hora e a skin especial dela é a mais da hora de todas e tal, beleza. Eu queria essa aqui também, só pra ter, né? Bom, eu quero muito a Durain, também não jogo Durain, também não jogo Durain. Eu joguei de Rona aí, eu tenho todas as skins da Rona, já tenho as skins do Sol. Na verdade, essa do Taka dá pra ter também, quero. Beleza, entendeu? Ó, eu tô mostrando pra vocês o que eu tenho, ó, eu já tenho a maioria delas. Ah, eu não queria essa do Arda, mas eu aceito. A do Lance, a do Glaive, a Lyra. Hum, essa aqui é uma que eu quero, hein, mano? Essa aqui é uma que eu quero, hein, mano? Então, não vale muito a pena eu abrir muitos baús raros, porque o raro vai me dar o Pala. E o Pala vai me dar skin que eu não quero ter. Tipo o Ringo Bakuto. Não quero. Voltei um dia, mas não quero, tá ligado? Não vou jogar com ela. A skin 3 do Ringo é a coisa mais bonita que existe. Das skins do Ringo, obviamente. Já tenho essa aqui. E já tenho essa aqui, mano. Então eu não preciso, tá ligado? Mas vamos aí, vamos abrir uns baús aí. Vamos ver o que vai estar tendo aí, pá. Legal. Legal. Eu tô todo fodido, mano. Caguei as Nasranks aqui. Eu tô perdendo o jogo pra caralho. Eu não vou gravar vídeo jogando. Ó, eu cumpri a promoção lá. Tô com esse baú Mistérios Épico. Vamos torcer pra que hoje abra. Torça comigo aí, galera. Torça comigo aí, galera. Vai abrir. Vai abrir. Yes! 100 pontos. Ganhei uma chave, hein? Ganhei uma chave com ele já. Ó lá. 21 essências. Ei, ei, ei. O que vai vir? Sauborgue. Já tenho, mano. Eu não quero. Já tenho. Mas aí, a skin da Cosca tá farmada já. Vamos ver. Vamos ver. Ah, petal, 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 petal. Já tenho lentes, cara. Eu não quero lentes não, mano. Eu já tenho. 60 opala, mano. Vamos guardar aí, né? Um dia. E outra chave. Ah, essa veio uma chave rara. Veio uma chave rara. Vamos abrir o baú raro aí. Vamos abrir o baú raro. Pode ser Glory também. Glory vai me ajudar a fazer as skins e tudo. Beleza. Abriu o baú raro aí. Vamos ver o que vai vir aí. Glory. Blá. 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 Opa. Eita. Ganhei uma 20 de opala aí. Agora. Então. O que que pode fazer nós? Aqui. Nós tem dinheiro pra comprar o pacote GG. Serão 10 chaves misteriosas raras e 3 chaves misteriosas bônus. Né? Isso aqui não. Porque eu não tenho esse dinheiro todo, né, mano? Eu não tenho esse dinheiro todo pra comprar esse baú. Quer dizer, eu tenho, mas eu posso gastar. Beleza. Ou então eu vou abrir misteriosos épicos aqui. O épico aqui dá pra eu abrir 3 épicos, mano. Ou eu posso abrir 1 épico e 13 raras. Cara. É muito rara, véi. É muita coisa rara, véi. Ou eu posso abrir 2 épicos e 6 misteriosos raros. Sei lá, né? O que que eu penso? Eu vou abrir do Maio Foderoso. Eu posso? Eu pego lá os 999 esse? 3 desse aqui logo de prima? Ou 2 daquele? Eu vou abrir 2 e vou pegar uma dessa aqui. Beleza. Eu vou abrir essa aqui primeiro. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. 6 chaves. Vamos abrir aí. Primeiro isso. Vamos lá. Depois eu abro dos dois. Júlio. Agora não, Júlio. Na próxima. Vamos ver aí. Dependendo como for. Olha lá. Um monte de Opala. Só Opala. É porque isso aqui pra mim não compensa tanto porque eu não quero Opala, entendeu? Eu não quero Opala nesse momento. Vamos ver. Mas beleza. Já abri aí. Vamos ver o que que pode vir aí. O outro pode vir umas skins mais boas. e tal. Os bagulhos da hora. Aqui vai vir muito glory. Vamos ver. Eita. Tá bom. Até treme. Outra Gwen, mano. Duas Gwen no mesmo vídeo, cara. Duas Gwen no mesmo vídeo, cara. Duas Gwen. Você tá de sacanagem. Você tá de brincadeira. Então. Outra chave. Maravilha. Vamos abrir mais chave aí. Vamos abrir mais chave. Vamos lá. Eu quero aquela skin da Petal, mano. Eu vou abrir dois baus daquele. Podia ter aberto três. Doze horas de glória. Não quero. Porque eu não vou jogar agora. Eu vou sair. Vou embora. Vou namorar. Dá uns beijos na boca. Sabadão. Sabadão. É dia de dar beijo na boca, hein, mano. Sabadão é dia de dar beijo na boca. Vamos aí. Abriu. Beleza, pá. Play. Oitocentos de glória. Mais. Mais. E mais. E mais. E mais. Demorou. Demorou, mano. Tem mais duas chaves aqui ainda, mano. Vamos lá abrir na chave, mano. Vamos lá abrir na chave. Chave. Mais uma chave. Yey. Podia vir umas skins de Scarf aí, né. Todas as skins de Scarf. Mais dois baús. Esse baú aqui, ele... Não vale tanto a pena pra eu usar ele não, viu. Pra mim. Porque vem muito Opala. Eu já tenho todas as skins de Opala mais ou menos. Mais uma chave. Já não quero mais todas aquelas lá de Opala, não. Já consegui a minha da Petal. Já consegui a minha da Celeste. Já consegui a minha da Catherine. Então, basicamente, agora tem a outra da Celeste que eu não queria. Mas eu vou ter um dia também. Mais uma chave, mano. Só que é... É full chavão o bagulho, mano. Trezentas chaves por minuto. Vamos lá. Esperar que venha alguma coisa muito poderosa aqui. Não, nenhuma skin veio. Oitocentos de Glória. Beleza, tô com 30k de Glória. Vamos ver se pode ser o último baú dessa temporada aqui. Não, veio outra chave aqui. Já dá spoiler ali. Muita Opala. Sem Glória. Essência. Ih, 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 ih. Ó. Veio uma skin rara que eu não tinha ainda. Muito bom. Eu achei que viria mais uma chave. Não veio. Beleza. Não veio chave. Então vamos abrir agora dois épicos. Vamos lá. Agora, agora é onde o chicote estrala, mano. Chiblinga. Ó lá. 20 essências. 21 essências. Vai. É Sky. É Sky. Eu tô sentindo que é Sky, mano. É o Ringo, mano. É o Ringo, mano. Ringo não, mano. Esse Ringo não, mano. Esse Ringo não, mano. Agora, vai ter que ser skin, mano. Vai ter que ser skin. Vai ter que ser skin. Eu falei que se um dia eu viesse com essas... Eu paguei 4k de Ice nesse bagulho, velho. E ganhou aí. Agora me veio com o bônus duplicado. 50 Opala no bagulho, velho. Meu Deus. Caralho, mano. Caralho, mano. Vai abrir mão baú aí agora, pô. É o show de desespero. Acho que eu já ganhei essa skin de outra vez também, mano. Vamos ver, mano. Vamos ver, mano. É agora, mano. Black Feather. Dá até um desânimo. Dá até um desânimo. Dá bater até aquela... Ó lá. Vai vir a bosta. Certeza. Tá. Bom. A única skin do Finn que eu não tinha aí. Que eu não vou usar nunca. Beleza. Mais uma cambada de baú que não serviu pra absolutamente nada na minha vida aqui. Vamos adquirir a skin da Cosca aqui. Que nós já... Ó, 455. Ó, vou comprar todas as... Comprar tudo que puder comprar aqui, mano. Deixa eu ver o que pode mais comprar. Essas aqui ainda tá por Ice, né. Lance Gladiator. Não ganhei nada do que eu queria ganhar, mas eu tenho... Tenho pra fazer um monte de skin, mano. Vamos pegar essa do Fortress. Ou posso pegar da Celeste. Não, a Celeste não dá. Posso pegar do Ringo Bakuto. Que eu não vou usar essa skin nunca também, obviamente. Não vou usar nunca a skin do Ringo Bakuto. Um dia, quem sabe, talvez. Essa do Fortress aí, né. Já que nós não tem skin do Fortress direito, vamos comprar a skin do Fortress. Demorou, já era. É o Fortress mais. Fortress mais, né não, do rolê. Vamos ver qual que são as cartas lá. Deixa eu ver. Não é aqui, é aqui. Cartas. Qual que é o baú de cartas? Talvez eu vou abrir. Ah, do Scarf. Eu não quero. Porque há 49 minutos, abre outro. Então demorou. É, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo só abrindo baúzinho na maciota. Então, pra não ficar sem vídeo no sábado à noite aí. Curte, compartilhe, inscreve no canal. Mostre pra todo mundo. E curta o seu sábado na parcimônia, na calma, na tranquilidade. Sem beber muito. E dando vários beijos na boca, né? É nóis, valeu. Tchau, tchau. Fui!